E aí galera, beleza? Rogério Aydon na área, mais um vídeo comentado. Vou fazer uma sériezinha nova aqui desse joguinho, mais ou menos, é, mais ou menos, mais ou menos. De pouco sucesso que estão jogando aí. Fazer a, fazer a, o modo história aí, né? Vamos ver se é legal esse jogo. Não sou muito enxergado não, viu? Pra te falar a verdade. Eu vou, como hoje tá todo mundo jogando, vamos fazer essa sériezinha, né? Vamos ver se vira. GTA V Ludendorff, norte, nove anos atrás. Ixi, já começa legal, hein? Calma, já voou, mano. Tá nervoso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai que se não meter bala. Use o telefone para detonar os explosivos. Pressione A. Pressione A. Jesus, começou legal, hein? Começou legal o jogo. O que foi? Começou legal o jogo. Roubamos lá. Os locais estão marcados ou no radar. Vamos,der, vamos lá. Vamos,serie. Vamos,derie. 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 Você não corre não? Não corre, não? É. Vai, recolhe, recolhe Depende do ponto de vista Vai, mano, vai Deliciosa, você esquece Olha o assalto Vai tirar a cabeça dele Que merda Vai, mano, vai Vai, mano, vai Vai, mano, vai Vai, mano, vai Nossa, mas tá difícil, mano Vai, mano, vai Vai, mano, vai Vai, mano, vai Vai, mano, vai Aaaaaaah Como faz pra baixar, miserável Não é pra baixar É pra você ir na caixa É essa caixa aqui Nossa, mano, que que eu tenho que fazer aí na caixa Tinha que fazer uma coisa com essa caixa Ah, tá Que dificuldade pra baixar aqui É uma coisa que eu tenho que fazer Ah, f***, hear that? Siren, f*** the cops T, hit the shutter switch What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this It never is C'mon, girl Who's this? Get out of the way or suffer the consequence Filha da mãe levantou, mano Get in there faces Drop it, prick Blame the pricks who called you out here I ain't laying down for them What the f*** is this? They answered the wrong call Press forward Get out of here Get out of here Don't be as dumb as you are Move, move, move Move, move Damn it! Let's move, come on Let's move, come on Oh, come on Let's move, come on Come on They can't have any more cops in this town Bring them! This is f***, man The thing is slow I got a money shaker It's still wide open The car's up here Let's go Move, come on A kid might have failed. This wasn't in the job description. A kid might have failed. Let's get out of here. Let's move it! Go! 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 O que demora tanto? O que demora tanto?! O que demora tanto? Podemos pegar as putas de boca sem a brisk. Começou legal, hein? Eita porra 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 A gente está chegando Já vai para o helicóptero Vem a sireninha Nossa senhora Não é ruim de volante essa criança Oh Eita porra Eita porra Olha, eu não vou ler! Tô walking dead, ó! Tá porra! Não! Não! Die, vocês coxsuckas! Eu estou aqui, vocês coxsuckas! Vocês coxsuckas! Coxsucking die, todos vocês! Mata o menino! Mata o menino! Ixi, agora fodeu! Agora fodeu! Help, help! Go, go! Nossa, começa legal o jogo! Gostei! Já saltando! Bem educativo o jogo! Morre! Hihihi! E aí E aí E aí E aí E aí Agora que vai começar o jogo! Morrendo no pecado! Esse quesito! Nós não conhecemos seus méritos infinitos! Amém! Amém! E assim começa o GTA... Cinco! GTA 5! E é isso aí galera! Por enquanto é só isso! Vamos curtir a sériezinha! Nós vamos continuar ela aí! E vamos ver o que... O que pega! Tchau... Tchau, tchau, tchau!